O tempo se passou E nada se cumpriu Tua fé se abalou E você desistiu Mas não desanime Deus não se esqueceu E Ele cumprirá O que Ele prometeu O homem sempre falha Mas Deus não falhará Pois Sua palavra Sempre cumprirá Pois o nosso Deus Vai te libertar E você cantará Pois o nosso Deus Vai te libertar E você cantará O tempo se passou E você se esqueceu Que na Tua vida Quem comanda é Deus Mas não desanime E pode acreditar Que o nosso Deus Deus Vai te exaltar O homem sempre falha Mas Deus não falhará Pois a palavra Pois a palavra Sempre cumprirá Pois o nosso Deus Deus vai te libertar Vai te libertar E você cantará O homem sempre falhará O homem sempre falhará Mas Deus não falhará O homem sempre falhará Pois a palavra Sempre cumprirá Pois o nosso Deus Vai te libertar Vai te libertar E você cantará Pois o nosso Deus Vai te libertar E você cantará Pois o nosso Deus Legenda Adriana Zanotto